19 de outubro de 2013 Calopeira Ei, Mato Grosso Fui num bairro em Assunção Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de sua guitarra Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Fui num bairro em Assunção Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de sua guitarra Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira, galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira 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 O que é isso? Nunca mais te esquecerei Galopei Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei